Música 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 Pega, pega. Pega, pega. Pega, pega. Pode dar a mão, pode dar a mão. Pode, Goiânia! Agradecimento João Corpílio e Eduardo. Agradecimentos João Corpílio e Eduardo. Agradecimento João Corpílio e Eduardo. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Pega aí. Boa! Boa! Bate mais. Não pode ser. Passe em cima. Isso! Respeita. Vamos ver. Isso aí, ó. Respeita o seu. Respeita o seu. Puxa. Isso. Mais um, mais um. Aí, respira. Respira o seu. Isso. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Aí. Vamos ver. Vamos ver. Puxa. Isso. Vamos ver. Puxa. 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 Boa! Bora, bora! Vai só o tamanho. Isso, moleque! Bora! Ó, ó, magnífico. Ó o bumbum, ó o bumbum, ó o bumbum. Bora! Puxa! 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 Toma! Podeぜ tá isso aí. Vai h movimento,åla! Isso! Boa! Boa! Aê, ó! Ó, esquerda... O que? O que? O que? O que? Para não! O que isso? Para não! Para não! Para não! Boa! 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 Isso! Levanta a mão! Levanta a mão! Movimento! Como eu falei! Sai atrás! Sai atrás! Isso! Altura! Levanta a mão! Levanta a mão! Boa! Boa! Sai da mão! Isso aí, ó! Vai, bota! Levanta a mão! Levanta a mão! Levanta a mão! Isso! Isso! Aê, bora! Deixa a barra! Balança, balança! Boa! Isso! Balança, pô! Isso! Isso! Balança! Balança! Boa! Boa! Sai, ó! Vai, vai, vai! Puxa! 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 C笨! Coates! Mais um! Vai, vai! Vai se procurando! Uuá! Mais um! Mais um! Puxa! 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 Aplausos O que é isso? O que é isso? O que é isso?